Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo pro nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos estar confeccionando esse barrado maravilhoso, apenas quatro carreiras. Espero muito que vocês gostem. Durante a videoaula dou todas as dicas, faço aqui a lateral, esse acabamento, junto com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Esse barradinho, gente, ele é múltiplo de quatro mais três. Então, ó, aqui no início do seu pano, você vai contar apenas um, dois, três. Em seguida de quatro em quatro, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, e assim por diante até o final do seu pano. Fiz 39 caseados nesse pano que mede 75 por 45. Fiz essas combinações aqui maravilhosa. Espero muito que vocês gostem de mais esse modelo. E lembrando, pessoal, que pra ele ficar a última carreira do lado direito, você tem que começar do lado avesso. Então, se você gosta dos nossos vídeos, quero pedir o seu apoio. Deixa o like se você gosta desse tipo de vídeo. Deixa aquele comentário que é muito importante aqui para o nosso canal. E se você é novo por aqui, já se inscreve. E ativa o sininho pra todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui. Gratidão pela presença de todos vocês. E vamos pro nosso vídeo. Lembrando, gente, que eu utilizei linha Bella Fashion Tex. É a mesma da linha Anne 295 e agulha número 2. E vamos pro nosso vídeo de hoje. Pessoal, vamos lá pro nosso vídeo de hoje. Eu vou começar com esse pano de prato que mede 75 por 45. Pessoal, vocês vão ouvir aí um barulhinho de fundo, tá? Eu tô com o ventilador ligado porque aqui hoje tá bem quente. Mas vamos lá. Eu vou deixar aqui, tentar deixar o áudio bem legal pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu já comecei aqui com os meus caseados prontos. Eu fiz aqui um total de 39 caseados nesse pano, tá? A gente já tem um vídeo aqui separado. Onde eu começo fazendo caseado junto com vocês. Com todas as dicas e detalhes, tá bom? Eu vou começar do lado direito pra minha última carreira ficar do lado direito. E vou começar aqui, ó, bem no primeiro caseado. Fazendo três correntinhas, que vai ser a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio e vou pular esse primeiro caseado. Venho dentro aqui do próximo, ó. Aqui eu vou fazer um leque de três pontos altos separado por duas correntes. Então, eu vou fazer três pontos altos. Vou subir duas correntes. Vou voltar no mesmo lugar e faço mais três pontos altos pra formar o nosso leque. Então, ó, finalizando o leque, ele vai ficar assim, ó. E essa correntinha aqui da lateral vai ser um ponto alto de apoio, tá? Agora, a gente vai fazer oito correntinhas, ó. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz as oito correntes. Eu vou pular um, dois, três caseados de separação, ó. Eu trabalhei nesse. Eu vou pular um, dois, três. Laço o meu fio, venho no quarto caseado dentro da correntinha. Aqui eu vou repetir outro leque de três pontos altos separado por duas correntes. Volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Vai ficar assim, ó. Vou repetir as oito correntes. Pulo três caseados, venho no quarto, entro aqui na correntinha e vou repetir outro leque. Então, a nossa repetição vai ser assim, tá? Até o final. Quando chegar no final que você fizer o último leque, vai sobrar o último caseado, onde você vai fazer aqui um ponto alto. Eu vou fazer o meu até o final e volto com vocês pra gente começar a segunda carreira. Olha só, pessoal, voltando aqui, eu já fiz toda a repetição dos leques. Cheguei aqui no final, fiz o último leque. Agora, eu vou laçar o meu fio e venho aqui, ó, bem no finalzinho, pulando esse último caseado. E faço aqui, ó, um ponto alto. Vou subir aqui três correntes, que vai dar altura de um ponto alto. Eu vou virar pro meu lado avesso. E vou fazer a segunda carreira, que vai ser a mesma repetição da primeira, tá? Ó, aqui, ó, eu vou laçar o meu fio, venho dentro do leque e vou fazer outro leque aqui dentro. Vai ser a mesma repetição. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Formando aqui, ó, o nosso lequinho, ó. Agora, eu vou repetir as oito correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Laço o meu fio, venho aqui, ó, oito não, nove correntes, tá? Desculpa, nove correntes, laço, venho dentro do leque e vou fazer outro leque. Então, vai ser a mesma repetição, pessoal, da carreira anterior. A única diferença é que a gente vai fazer uma correntinha a mais. Então, aqui, ó, deixa eu explicar pra vocês. A gente fez a primeira, a segunda e vamos fazer a terceira nessa mesma repetição. Vai fazer o leque, nove correntes, leque dentro de leque, nove correntes até o final. Quando chegar no final, você vai fazer o leque aqui, ó, na terceira correntinha, você vai fazer um ponto alto. Igual a gente fez aqui, ó, o ponto alto no final. Você vai vir aqui na terceira correntinha, faz o ponto alto, vira e faz a mesma repetição. Então, sobe três correntes, leque dentro de leque e mantém as nove correntinhas, tá? Eu vou fazer até chegar aqui no final e volto com vocês, pra não ficar nenhuma dúvida. Olha só, pessoal, cheguei aqui no final, fiz o último leque. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou vir aqui, ó. Eu falei pra vocês que era pra entrar na terceira correntinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se eu entrar na terceira corrente, veja que aqui, ó, ele vai ficar torto. Então, a gente vai entrar na segunda corrente, ó. Laço, venho na segunda corrente e faço ponto alto. Porque aí, ele vai ficar mais retinho. Por mais que a gente faça aqui, ó, uma carreirinha de ponto baixo, né, na lateral, pra fazer o acabamento. Assim, ele vai ficar mais reto, tá bom? Então, pega essa dica aí. Aqui, eu vou subir, ó, três correntinhas, altura de um ponto alto, né? E vou virar pro meu lado direito. Laço, venho dentro do leque e vamos repetir outro leque. Vai ser a mesma repetição, tá? Essa carreira. Leque dentro de leque e na correntinha, nove correntinhas. Vamos manter as nove correntinhas. Eu vou adiantar essa carreira, tá? Meus amores, e volto com vocês no final. Olha só como ficou mais retinho aqui. Vou fazer nove correntinhas, leque dentro de leque até o final. E volto com vocês pra gente fazer a última carreira. Olha só, pessoal, voltando aqui, ó, já finalizei, tá? Quando você finaliza, deixa eu mostrar pra vocês. Ele fica tudo assim, ó, como se fosse querendo embabadar, tá? Ó, mas não vai, tá bom? Agora, vamos continuar. Fiz aqui, ó, o último leque. Vou laçar o meu fio. E vou fazer aqui a mesma coisa. Em vez de eu entrar na terceira corrente, eu vou entrar aqui na segunda, ó. Contando de baixo pra cima, tá? Ó, entro na segunda, um ponto alto aqui. Pra fazer a lateral. Agora, eu vou subir três correntes novamente, né? E vou virar pro outro lado. Um, dois, três. Eu vou virar, venho aqui, ó. Gente, sabe o que eu tô observando aqui? Ai, meu Deus, gente, eu não vou cortar esse vídeo, não. Me desculpa aí a falta de profissionalismo, mas eu vou, não vou cortar. Ó, eu comecei do lado direito a primeira carreira, né? Correto. Pra última carreira ficar do lado direito. Esse barradinho, ele é quatro carreiras. Tô olhando ali, pelo outro. E percebi que eu deveria ter começado do lado avesso. Eu vou editar no início do vídeo, tá? Falando que é pra começar do lado avesso. Mas agora aqui, eu não vou cortar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu fio pra fazer a última carreira do lado direito. Me perdoa, minhas amadas. Relevem aí, mas eu vou cortar. E não vou cortar o vídeo, não, tá? Errar é humano, todo mundo erra, né? E eu aqui, acabei fazendo a contagem errada das carreiras. Eu achei que era cinco carreiras, mas é quatro carreiras. Então, eu vou cortar o meu fio. E vou começar aqui, ó. Vou dar duas laçadas na agulha e vou começar aqui do lado direito. Então, eu vou entrar bem aqui em cima desse ponto alto. E vou fazer aqui um ponto alto. Vou laçar o fio, venho dentro do leque. E aqui, a gente vai trabalhar, gente, ponto alto com picô, fazendo os lequinhos, tá? Aqui é opcional. Você pode trabalhar o ponto alto duplo ou ponto alto normal. Então, ó, fiz aqui a altura de um ponto alto, eu vou fazer mais uma correntinha, tá? Pra ficar mais alto. Eu vou entrar aqui dentro do meu leque. Vou fazer um ponto alto. Vou subir três correntes. E vou fechar o ponto picô. Ó, ficou aqui esse ponto alto de apoio com uma correntinha. E o ponto alto com picô. Laço, volto aqui dentro, faço um ponto alto, três correntinhas. E faço o meu ponto picô, pegando as duas alcinhas do ponto, fechando com um ponto baixo. Eu vou fazer essa repetição por cinco vezes, tá? Eu já tenho dois. Faço o terceiro ponto alto, subo três correntes e faço ponto picô. Faço o meu quarto, eu vou acelerar um pouco, tá? E o meu quinto. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou laçar o meu fio, faço apenas um ponto alto. Então, aqui em cima, ele vai ficar assim, ó. Olha só que bonitinho. Agora, a gente vai fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E venho aqui, ó. Sabe essas três correntinhas? A gente vai juntar elas, tá? Fechando com um ponto baixo, ó. Então, eu entro aqui, ó, pegando a primeira. Laço o fio e faço um ponto baixo. Veja que o meu ponto baixo, ele tá um pouco alongado. Que é pra caber aqui as três alcinhas, ó. Ó, ele vai ficar assim, ó. Automaticamente, quando você termina, ele já vem pro meinho aqui na divisão. No meio das correntinhas. Fiz o ponto baixo alongado. Agora, eu faço cinco correntes. Duas, três, quatro, cinco. Laço, venho aqui dentro do próximo leque. E vou repetir, ó. Um ponto alto. Três correntinhas. Fecho o ponto picô. E vou fazer por cinco vezes, ó. Fiz a segunda vez. A terceira. Quarta. Três correntinhas. Fecho o ponto picô. Minha quinta. Três correntinhas. Fecho o ponto picô. Então, ó. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos com picô. Agora, a gente vai repetir, ó. Uma. Agora, eu vou laçar o fio, desculpa. E vou fazer aqui um ponto alto. Gente, eu tô pensando aqui em outra coisa. O vizinho ligou o som. Não sei se vocês estão ouvindo aí. E como onde eu gravo fica a próxima que é a janela, aí entra barulho, tá? Então, eu tenho que acelerar aqui, porque geralmente ele deixa o volume bem alto. Pra não dar problema no vídeo. Então, ó. Eu fiz cinco pontos altos com picô. E o último eu fiz sem picô. E vou fazer aí cinco correntes. Três, quatro, cinco. E venho aqui, ó. Vou unir todas essas alcinhas. Pego aqui, ó. Faço o ponto baixo. Meio que alongado. Ó. Subo cinco correntinhas novamente. E vou seguir para o próximo leque, ó. Trabalhando os cinco pontos altos com picô. E o sexto ponto alto, a gente não faz picô. Eu vou fazer aqui os meus até o final, tá? Meus amores, e volto com vocês. Lá no finalzinho, mostrando essa lindeza. Gente, essa linha, ela é maravilhosa. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Tá vendo como ficou bem retinho aqui, ó? Depois eu vou mostrar como que eu faço o acabamento com ponto baixo lá no final. E olha só que barrado mais lindo. Eu vou adiantar o meu, tá? E volto com vocês no finalzinho. Olha só, pessoal. Já fiz toda a repetição, ó. Cheguei aqui no final. Fiz o leque e fiz os pontos altos com picô. Fiz o último ponto alto sem o ponto picô. Laço o meu fio e venho aqui, ó. Nesse ponto alto final. E faço aqui, ó. Um ponto alto. E ficou assim, ó. Tá? Se você quiser fazer o acabamento aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Esse fio aqui já dá pra você arrematar. Você passa ele aqui, ó. Entre os pontos descendo pra baixo. Vai passando nas alcinhas. Ó. Buscando ele pra frente. Buscando pra trás. Ó. Tá vendo? Enrolei ele aqui entre os pontos. E daqui, ó. É só você descer fazendo um ponto baixo, ó. Venho pegando aqui o ponto alto da lateral. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. E venho aqui na direção do ponto alto. Um ponto baixo. E venho descendo. Sempre no espacinho do ponto alto. Eu faço dois pontos baixos. E entre um ponto e outro, ó. Bem aqui, ó. Eu faço um ponto baixo. Tipo de separação. E venho passando aqui, ó. Pegando ponto. Esse fio vou descer aqui pra baixo. Porque aí eu já vou arrematando ele, ó. E depois eu corto o excesso. Cheguei aqui no último ponto alto da lateral, ó. Faço novamente dois pontos baixos. E venho aqui, ó. No caseado. E faço mais um ponto baixo, ó. Bem apertadinho, tá? Aqui ela vai ficar assim, ó. Essa carreirinha de ponto baixo aqui na lateral. Aqui eu já vou cortar o meu fio. Deixando aqui um espaço pro arremate, né? Vou cortar o excesso, ó. Desse aqui, ó. Que foi que a gente arrematou. E esse fio eu trago aqui pra trás, ó. E vou passando ele justamente aqui nessa carreira de ponto baixo. Que aí vai escondendo ele. E vai ficar assim, gente. Essa lindeza, ó. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like pra tá me ajudando. Se você quer mais modelinhos fáceis. Assim, de quatro, cinco carreiras. Deixa aqui no comentário. Josi, eu quero mais. Que aí eu vou trazer muito mais modelinhos pra vocês. Gratidão a você que me assistiu até o final. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.